utilizando este protocolozinho para a apneia. Vamos anotar os pontos? Então vamos lá, pé direito, blexo solar 30 vezes, cérebro no topo dos dedos 20 vezes, hipófise, você vai fazer 20 vezes o pontinho da hipófise, e agora, seio paranasal, fica logo acima do ponto de hipófise. Em todos os dedos, você vai trabalhar o pontinho de seio paranasal, correto? Para ajudar essa pessoa a respirar melhor, vamos abrir aí as vias aéreas, esse pontinho também é conhecido como ponto de nariz, ok? Depois, pontinho de garganta, logo em seguida, pontinho de diafragma, que fica nessa altura que ele cruza o pé todo, toda a planta do pé, pega aqui o pontinho do diafragma, e por último, o ponto de pulmão. Faz aqui no pé direito, de 3 a 4 sequências de protocolo desse tratamento que eu acabei de mostrar para vocês, e repete todo este procedimento no teu pé esquerdo. No pé esquerdo, você vai encontrar todos os pontos que eu mencionei ali no pé direito, na mesma região, na mesma altura, ok? Gravaram, anotaram esses pontos, coloque em prática esse protocolo, aí, no mínimo, duas vezes por semana, no máximo, três vezes por semana, e você terá bons resultados na sua prática, nos seus atendimentos. E aí, no mínimo, duas vezes por semana, e nós vamos fazer,